E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vou dar uma breve explicação, pois tenho certeza que logo nós estaremos com essas informações no WhatsApp e aí pelo menos você já sabe do que se trata. O Decreto 9785, de 7 de maio de 2019, que alterou o Decreto 523, que regulamenta a Lei 10.826, foi muito criticado no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. No entanto, tem sete projetos no Senado visando alterar as questões regulamentadas pelo Decreto 9785. Nós tínhamos um parecer, na verdade é um relatório, do senador Marcos Duval, que é pelo Espírito Santo, para derrubar esses sete projetos, mas o parecer dele foi derrubado e esses projetos serão discutidos em plenário. O que eles falam, no que eles tratam, não importa nesse instante. Só dizer que a questão do armamento vai continuar sendo discutida pelo Senado e nós teremos os parlamentares ainda criticando diversos pontos. Só quis dar essa informação, porque tudo que chega no WhatsApp, parece que as coisas ou elas já foram conquistadas, ou elas já foram perdidas, ou já foi alterada. Enfim, hoje nós temos uma condição muito interessante para a aquisição de arma de fogo, para conseguir o porte de arma de fogo. Temos, inclusive, um parecer já dado para um agente de trânsito, no tocante ao cumprimento dos requisitos, se você já conseguir o porte, é um parecer, é pela concessão. Então, você guarda municipal, que se interessa, você que de repente está no rol daqueles que têm direito ao porte, pela atividade de risco já ser presumida pela lei, vá atrás. Era essa a informação, vai ser discutida em plenário. O que é discutir em plenário? Nós teremos aquelas discussões e votação, pelo sim ou pelo não, desses sete projetos, cada um dizendo alguma coisa sobre a questão do armamento e a liberação. Lembrando que essa questão já foi decidida em 2005, pelo referendo, que a população brasileira, mais de 60%, disse sim ao comércio de armas de fogo. E os nossos parlamentares ainda ficam querendo colocar empecilhos para que a gente não consiga. Apenas uma informação para que todos tenham ciência, assim que começarem a olhar as informações no WhatsApp, já sabem que são projetos ainda que serão discutidos para de repente diminuir a gama das pessoas que hoje estão autorizadas por lei de forma presumida a conseguir arma de fogo, tá bom? A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Tamo juntos!